What? Eu sou o Vlad Oliver Bom, eu vou confessar a vocês que eu até tremo de ver esse vídeo Porque nós vamos começar ele todo de novo Pela terceira vez, cara Eu já fiz esse vídeo três vezes E não consigo sair daqui por causa do maldito microfone Bom, vamos ver se dessa vez a gente sai, né? O que eu queria falar O que eu queria falar diz respeito a esta bombona Que é essa botija, essa garrafa de alface Que o nosso amigo fez para o Biolab Veja, ela tem uma cremalheira aqui Que parece que me consta que ela deve girar nesse eixo Este objeto, esta visão Deve ser a visão A vista de um lado e de outro A vista lateral desses objetos, né? E é o seguinte Uma das coisas que nosso amigo deveria Ele deveria pensar a respeito É o seguinte Eu tenho a impressão Eu não quero ficar esnobando o Emil Sliger o resto da vida Mostrando Ah, eu conheço técnicas mais modernas do que a dele Para modelar, etc, etc Eu tenho a impressão que a culpa não é dele Ele é um cara muito bom É um profissa muito bom A culpa é da Autodesk, cara Porque ele está trabalhando no Blender Como se ele estivesse no 3ds Max E o 3ds Max tem conceitos de modelagem velha Tem técnicas velhas de modelagem E ele está aplicando essas técnicas velhas Simplesmente ele está buscando as mesmas técnicas velhas E está adotando Ok? E acho que isto compromete um pouco o processo em si Eu não fui mais para frente Embora eu esteja vendo que ele está trabalhando com um quarto Pode ser que Pode ser que eu esteja jogando conversa fora E depois ele dê um mirror Finalmente E faça o objeto do mesmo Faça desse um quarto desse objeto A extensão total dessa base aqui Bom, o que eu tenho que fazer? Vou mostrar para vocês o seguinte Ele tem um jeito de começar Ele começa fazendo um cilindro Etc, etc Ok? Eu não vou fazer por nada disso Eu vou vir aqui Edit Mode E vou fazer o seguinte Vou pegar este Isto aqui Vou dar um Ctrl mais aqui Ok? Nos poligons Estando em Edit Mode Vou vir aqui Vou fazer isto aqui Que vocês acabam de ver Shift D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Ok? E eu trouxe este material até aqui Ok? Bom, feito isto Eu vou fazer o seguinte Vou vir aqui E vou selecionar com Alt Estas linhas internas Todas elas Aqui E vou vir aqui E vou dar um Dissolve Edge E eu tenho agora Uma placa única Ok? Eu vou fazer um negócio Que é um preciosismo Não vai funcionar Mas eu vou fazer de qualquer jeito Para vocês saberem Que às vezes a gente tem que fazer Eu deveria vir aqui Veja Object Mode Ah! Antes Edit Mode Venho aqui Aqui, né? Aqui É Mesh Mesh Separate Selection Bom, agora Eu tenho dois objetos Aqui E aquele sisteminha Miserável Ok? Que coloca Os dois objetos Enfim, né? Os dois objetos Selecionados Aqui Enquanto um está em Edit Mode Outro está em Object Mode Isso aqui é muito sacal Ok? O que eu deveria fazer É o seguinte Não vai adiantar nada Mas a gente tenta E finge que fez, né? Eu vou dar um Apply All Transforms Não Vou dar um Object Ah! Primeiro Set Origin Origin of Center Of Mass Ok E o objeto está aqui embaixo Vejam só Não vai dar Quando eu der um Apply All Transforms Veja o que acontece Então não adianta nada, né? Eu fazer isso aqui Set Origin Origin to Center Of Mass Mas vamos admitir Também é o seguinte Para efeitos de simetria Não faz diferença nenhuma Esse objeto estar desta maneira Ok? Ou o eixo está aqui Ou está aqui Tanto faz O que eu gostaria de dizer É um conceito Que nosso amigo não explora Ou se ele vai explorar Ele não explicou o que vai explorar Mas a gente deveria tentar explorar Esse objeto aqui Já está na metade Ele não explorou nada Que é o conceito de simetria Isso aqui é uma simetria bilateral Parece um pleonasmo Porque toda simetria Ela Uma simetria pode ser radial Pode ser inversa Pode ser Enfim, né? Tem vários tipos de simetria A simetria A simetria mais conhecida É a simetria do inverso Isso aqui é como se fosse um espelho Ou seja, isso aqui é o contrário disso É o inverso disso Não o contrário, o inverso Mas o que acontece? Isso aqui está rebatido Tem um mirror aqui Ele é simétrico com relação ao eixo X, Z X, Z É o eixo que vem aqui Mas ele é mirror também no eixo Y, Z Por isso que é bilateral São para os dois lados Em dois planos Ok? Então o que acontece? Se eu modelar um quarto desse objeto E der mirror Provavelmente vai funcionar E é esta a minha intenção Ou seja Se eu vier aqui Vejam só Vou dar um edit mode Vou clicar aqui Vou dar um Vou dar um delete 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 Only face Poff Quando eu dou only face Vejam só Object mode O perímetro continua a existir aqui Isso aqui é o que eu queria Então eu posso vir aqui Nos vertices Nos vertices do objeto aqui Clicar em todos os vertices E dar um Ctrl Shift B Ctrl Shift B Vejam Isso aqui vai garantir Que eu tenha um bivel Vejam O seguinte Este bivel Ele vai funcionar E eu vou clicar aqui Opa Eu sempre dou um ask Cara Ctrl Shift B Bivel Vejam que Isso aqui está ordenadinho Porque eu já dei um apply All Transformers Vocês devem lembrar Se eu não desse Não ia funcionar dessa maneira Façam isso Toda vez que vocês vão dar um bivel Entrem no objeto 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 tal E acertem Acertem a tralha Aqui Objeto Eu tenho que mostrar sempre Objeto Apply All Transformers Tá Façam isso Porque senão Vocês não conseguirão dar o Ctrl Shift B E o bivel funcionar adequadamente Bom Eu faço isso aqui com qualquer valor Mas eu vou dar 12 aqui Ok Eu quero 12 Vértices Ok Feito isso Eu posso vir aqui Object Mode Object Convert to Curve O Curve Vai me permitir Ter isto aqui E isto aqui Vai me permitir Fazer isto aqui Pronto Vejam só Ponto 1 Eu tenho a impressão Que 4 Esse 4 Significa o seguinte O bivel É uma O bivel é uma operação Entre um canto Vamos admitir Que isso aqui fosse um Um cubinho Com 4 cantos Então 4 Deve equivaler a 16 Então se eu quiser 32 Aqui eu preciso de 8 Ok E isto aqui deve me garantir Que o objeto É do jeito que eu gostaria Object Convert to Mesh E aqui está Object Edit Mode Um objeto com todas essas variáveis Aqui Enfim Etc Etc Bom O que mais eu farei Eu vou fazer o seguinte Para terminar Veja Eu vou vir aqui No Loop Cut Vou colocar um Loop Cut aqui Ah Ele nunca me deixa ver É inferno E um Loop Cut aqui Poderia pôr no resto Mas nem preciso Não é necessário É O que eu venho fazer aqui É o seguinte Sai daqui Aqui Se eu não me engano Acho que eu vou clicar aqui Control mais Control mais Control mais Não Aqui Aqui ele fica molinho e ficando molinho ele está pronto para ser editado aí vocês dirão, cara mas qual é a graça desse negócio aqui? a graça desse negócio é o seguinte eu posso vir aqui agora dar um I'd modify mirror cadê? Mirror, pof vamos vir aqui primeiro inferno e tirar esse cubo 15 aqui porque eu só quero um mirror e vamos vir aqui e vamos dar um mirror eu já dei, não, vamos dar outro mirror eu tenho isso aqui deste jeito e já estou em 10 e 15 qual a vantagem disso? só para vocês entenderem vocês já devem ter visto que o nosso amigo tem essas coisas etc, etc, etc se eu vier aqui, vou fazer, vou me adiantar object mode shift A mesh, cube vou dar um cubo aqui vou dar um scale pequenininho G aqui vou colocar o objeto mais ou menos aqui ele é mais ou menos assim G para cá e vocês verão vejam, isso aqui é só scale Y scale X aqui é mais ou menos grosseiramente falando é isso aqui esse objeto aqui depois eu vou ter que fazer todos os ajustes mas se eu clicar nele clicar nesse aqui dá um CTRL J vejam o que acontece esta é a vantagem da simetria por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo tchau tchau Obrigado.